O DJ do baile vai te passar visão Quando ele aperta o play, tu mexe esse rapão Quando ele aperta o play, você mexe esse bundão E vai subindo, rebolando, chacoalhando esse bundão Desce, desce, desce nesse bundão Vai subindo, rebolando, chacoalhando esse bundão Desce, desce, chacoalhando esse bundão Vai subindo, rebolando, chacoalhando esse bundão O DJ do baile vai te passar visão Quando ele aperta o play, não mexe esse rapão Quando ele aperta o play, você mexe esse puntão Sou vindo, rebolando, chacoalhando esse puntão Desce, 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 esse puntão Sou vindo, rebolando, chacoalhando esse puntão Desce, 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 desce Sou vindo, rebolando, chacoalhando esse puntão Mas tá subindo, rebolando, chacoalhando esse bundão O DJ do baile vai te passar visão Quando ele aperta o play, tu mexe esse rapão Quando ele aperta o play, você mexe esse bundão E tá subindo, rebolando, chacoalhando esse bundão Vai, 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 que bundão Tá subindo, rebolando, chacoalhando esse bundão Mas descia DJ slow, caralho, só linda brava Desce, 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 esse bundão Subindo, rebolando, chacoalhando esse bundão Desce, 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 esse bundão Desce, 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 desce Esse bundão, subindo, rebolando, chacoalhando esse bundão Vai, subindo, rebolando, chacoalhando esse bundão Obrigado.